A derrota do Internacional para a equipe do Fluminense deixou o Inter na décima colocação do Campeonato Brasileiro e no vestiário após o jogo o técnico Mano Menezes não só lamentou o resultado mas lamentou também a postura dos jogadores que segundo o treinador ficou bem abaixo daquilo que o Inter precisava fazer para de alguma forma ser competitivo Além disso, Mano explicou o que deu errado no plano da partida e o que ele tentou fazer no posicionamento Tiener Valencia, Depena, Romulo e todo o time que acabou não funcionando na partida no estádio do Maracanã Além disso, Mano Menezes também falou sobre o planejamento que ele havia feito com Alain Patrick e Maurício para que os dois não desfalcassem a equipe ao mesmo tempo o que acabou acontecendo Na zona mista, René e Jean Dias também falaram sobre o resultado e teve ainda na repercussão uma resposta de Fernando Diniz a um comentário feito por Mano Menezes sobre o atual treinador interino da seleção brasileira Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 9 de julho de 2023 Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações Bora falar do Internacional aqui numa dupla Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo E obviamente que o mais importante foi a derrota do Inter para a equipe do Fluminense fora de casa no Maracanã pelo placar de 2x0 Derrota essa que coloca o Inter na décima colocação do Campeonato Brasileiro Meio de tabela total para o Internacional E obviamente uma frustração muito grande porque uma das expectativas era o Inter vencer o Fluminense e quem sabe beliscar uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro Mas isso acabou não acontecendo Eu fiz o resumo do que aconteceu na partida no estádio de Maracanã nesse vídeo aqui É só clicar para assistir e saber Quem jogou mal? Quase todo mundo Quem jogou bem? Quase ninguém E os erros cometidos por Mano Menezes na atuação, na escalação, na formatação do time contra o Fluminense é só clicar nesse vídeo aqui para assistir Mas eu já quero ir para a repercussão A repercussão do vestiário Colorado depois do resultado negativo no Maracanã E eu começo pela entrevista coletiva do técnico Mano Menezes que analisou assim o resultado contra o Flu Não marcamos bem Não nos organizamos bem E não conseguimos com isso ser ofensivos Apesar de ter três atacantes Não conseguimos ser uma equipe equilibrada a ponto de fazer um bom jogo O Fluminense tem uma criação muito boa e a gente sabia como era a ideia da equipe deles Nos preparamos para tentar neutralizar isso com os três jogadores de meio Não conseguimos e fomos dominados a ponto de terminar o primeiro tempo sem concluir uma bola Aí o Mano fala que no segundo tempo a equipe melhorou um pouco com a entrada do Arangues começou a ter um pouco mais de meio mas aí já era tarde e aí a última frase do Mano Menezes nessa resposta Não merecemos um resultado diferente do que obtivemos aqui no Maracanã O 2x0 foi absolutamente justo e todo mundo viu isso talvez pudesse ser até mais elástico o placar e o Mano Menezes entendeu isso que foi um placar absolutamente justo Ainda sobre o Mano Menezes ele destacou que sim teve desfalques Falou sobre os problemas que ele teve com o Johnny, o Maurício, o Alan Patrick sendo desfalques Ele falou por exemplo que a ideia era ter o Johnny como um meia direita e quando ele perde o Johnny ele precisa fazer duas alterações porque ele coloca o campanhar por dentro e joga o Rômulo para o lado direito para dar um pouco de força ofensiva e força defensiva naquele setor o que não deu certo o que acabou não dando resultado mas o Mano foi claro ao dizer e foi muito questionado sobre ter opções de grupo para de alguma forma substituir as ausências que o Inter teve ele disse olha, sim, teve desfalque sim, a gente teve problemas mas com esses jogadores tínhamos que ter jogado mais e aí o Mano tocou num ponto que é o ponto da competitividade eu vou ler outra aspas aqui do Mano Menezes ele disse quando perder, ganhar e empatar é do jogo o que não pode é jogar o que nós jogamos aí entra essas questões bem objetivas às vezes você é dominado mas você precisa ter comportamento e suplantar isso dar um pouco mais de si para recuperar a bola o Fluminense dá espaço para contra-atacar mas quando não se troca três passes você não consegue fazer isso então o Mano disse que mesmo com o desfalque o Inter tinha que ter jogado mais esses jogadores tinham que ter apresentado mais contra a equipe do Fluminense essa foi a análise do Mano Menezes que relatou ainda um planejamento que ele havia feito para não perder Alan Patrick e Maurício ao mesmo tempo os dois estavam com dois cartões amarelos e aí o Alan Patrick levou um cartão amarelo contra o Cruzeiro planejado só que durante a semana o Maurício se lesionou e aí ele perdeu os dois então ele disse que fez um planejamento para não perder os dois mas por uma intempéria por um azar acabou perdendo os dois e ainda perdeu o Johnny ainda o que dificultou mais a situação dele depois na zona mista jogadores do Internacional falaram por exemplo o René ele disse o primeiro tempo foi muito abaixo os gols dificultaram ainda mais no segundo tempo a gente se acertou um pouco mas não conseguimos fazer os gols acredito que o primeiro tempo ruim foi preponderante para o resultado e aí depois ele complementou difícil a gente tenta uma estratégia e as coisas fogem do que a gente estava esperando isso aconteceu contra o Coritiba se prepara uma coisa e encontra outra e aí só no intervalo para melhorar acredito que dentro de campo a gente pode melhorar algumas coisas que estão acontecendo de novo né o Inter se diz surpreendido por uma postura do adversário foi assim contra o Coritiba foi assim contra o Cruzeiro de novo contra o Fluminense quando é que o Inter vai surpreender o adversário é sempre surpreendido René deu um toque nisso nessa entrevista o Gia Dias também falou na Zona Mista e o que ele disse a gente não fez um bom primeiro tempo o Mano passou algumas orientações no intervalo e buscamos a todo momento fazer o gol sobre os desfalques ele disse são atletas muito importantes mas a gente tem que procurar continuar fazendo o que o Mano pede voltamos com uma postura melhor no segundo tempo para isso acontecer o Mano pediu e aí sobre a entrada do Gia Dias que eu entrasse mais por dentro para liberar espaço para o Bustos que era o que estava acontecendo nos últimos jogos o Gia Dias que até acho que melhorou um pouco o time dentro do que o Inter estava apresentando contra o Fluminense por último e foi uma declaração importante no contexto do vestiário do Maracanã pós derrota do Inter Fernando Diniz falou e aí obviamente colheu os louros da vitória e tudo mais mas ele foi questionado sobre a declaração do Mano Menezes para o canal ESPN o Mano foi perguntado sobre Diniz na seleção brasileira como técnico interino e o Mano criticou deu sua opinião disse que acha arriscado porque é difícil e existe até um conflito ético quando o cara é treinador de seleção e treinador de clube que ele pô se ele é técnico da seleção e ele confoca o cara do clube vamos dizer que é porque ele treina ele e se ele é da seleção e não convoca o cara do clube dele o cara do clube dele pode se achar subjugado e isso pode gerar complicações a opinião do Mano que foi pedida e dada dessa maneira e o Diniz foi perguntado sobre isso e ele respondeu ele disse me falaram dessa fala cada um tem a sua opinião se essa é a opinião do Mano é a opinião do Mano na vida quem corre risco nenhum mais riscos está correndo eu estou em paz comigo o Mano pode achar isso e eu posso achar que é uma grande oportunidade um sonho se realizando um prêmio é um monte de coisa positiva como diz Guimarães Rosa viver é perigoso e é preciso saber viver uma fala filosófica do Diniz que eu achei bem interessante e vamos lá acho que o Mano não está errado na opinião dele e o Diniz não está errado na opinião dele são visões diferentes sobre o mesmo assunto de futebol e o Diniz é o cara que está desfrutando disso não achei que o Mano foi mal educado ao falar e nem o Diniz respondeu o Mano cutucando foram duas respostas dentro do jogo sem nenhum tipo de problema mas foi isso que disse o Diniz a respeito da declaração do técnico do Internacional para fechar vamos falar aqui de KTO a gente não se deu bem nas apostas que a gente fez na hora da dupla KTO mas a gente tem por exemplo nesta segunda-feira Boca Juniors e Huracan pelo Campeonato Argentino para você apostar odd do Boca 1.9 empate 3.1 odd do Huracan 4.75 joga na KTO te registra coloca o cupom a dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito fechado deixa teu like te inscreve ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal beijo